Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Total War Saga Troy, aqui no canal dos WF Games. E hoje vamos lutar contra um dos heróis míticos dos Aqueus, Polices. É verdade, o próprio Ulisses, o próprio homem que deu o nome à Odisseia de Homero. Ou Odisseu, como preferirem, que é o nome original dele. Nós é que em português temos a maneira de traduzir tudo e mal. E vamos defender aqui a cidade de Vrontados, que é basicamente a capital da Ilha das Cobras. Nós que já tínhamos perdido a outra região mais acima, infelizmente, para mais um ataque dos Aqueus. Desta vez de Micenas. E, enfim, neste momento, os Aqueus, ou os gregos, como preferirem, estão de facto a atacar em força e estão imparáveis. Eles estão com imensas frotas a chegar à Anatólia e estão-nos a dar cabo da cabeça. Nós, no último capítulo, conseguimos, no entanto, eliminar uma das forças deles, sobretudo a frota do próprio Menelao, o que foi bastante bom. O próprio rei de Esparta. No entanto, Agamemnon também já mostrou a sua cara. Nós estávamos muito perto de apanhar Agamemnon. Portanto, nós estamos aqui a apanhar, basicamente, os quatro grandes heróis gregos. Agamemnon, Menelao, Ulisses. O único que nos falta é o Aquiles, obviamente, que é talvez o maior deles todos. Que é da Petia. Ou da Fetia, aqui em português. Mas ele está, basicamente, na Grécia ainda, de outro mês que o vimos. Mas a guerra agora entre gregos e troianos literalmente está a começar. E por isso temos que ter muito cuidado. Eu tenho aqui alguns conselhos muito úteis. Informações também muito úteis e sugestões e dicas e tudo mais. De um de vocês. Que eu vou, obviamente, explorar e falar delas a seguir esta batalha. Quando passamos, basicamente, para o primeiro turno do episódio de hoje. Eu decidi lutar esta batalha. Porque, apesar destas batalhas ser que não me terem corrido nada bem até agora. Esta batalha é numa cidade, parece-me, com muralhas. Pelo menos, parece-me. E a nossa coordenação é um bocadinho melhor do que é costume. Até temos aqui uma unidade de elite. Espadachinhas renomados. E a auto-trans é dar um bocadinho mais de chance. Portanto, vamos ver. Bora lá. Controli-se aqui. O Lizasko obviamente representa a fação de Ítaca. É a ilha de onde ele é. Ahá, temos muralhas, sim senhora, boa Mesmo assim não sei se não é boa ideia ficar aqui no centro da cidade, se bem que este centro da cidade tem muitas artérias basicamente por onde eles possam entrar E por isso se calhar não Se calhar é melhor irmos mesmo para as muralhas Ah pê, estas cidades são lindas e este templo então, espécie de coisas dos sumérios ou o que carasso, irmão Parecem coisas gregas É o legado asiático aqui basicamente Ok Eu tenho estes arqueiros E as senhoras aqui Arqueiros definitivamente vão ter que ficar aqui em cima É assim como aos fundeiros Ok Chegar a moça não Defensível É isso Com atentos de lança assim Infantaria atrás Ah, mas os filhos da puta estão em duas muralhas, meu caralho O que é isso? O que é isso? O verdadeiro campeão! O que é isso? Bem, pelo menos vai ser uma batalha diferente do costume. Temos torres para nos ajudarem também aqui. Bora lá começar. Ainda tem aquela ali, foda-se. Puta que pariu que eles estão bem destruídos, afinal. O que é isso? 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 O inimigo ataca a capricha. Vocês capturaram a capricha. Abraão! As portas da cidade foram destruídas. Estão destruídas por todos os lados. Os inimigos capturaram as portas. Os gajos também destruem os portões. O equipamento de caixas foi destruído. Os gajos daqui, meu. O inimigo está tentando capturar as portas. Espero que estas espadas destruam alguns dos lanceiros. Pobre. Espadas sempre foram melhores que lanceiros. Não é? Na Total War. E estas até não são más. Sobretudo estas aqui. Os pedachinhos renomados deviam de... Fazer alguma coisa de jeito. De caramba. Por acaso, até estamos a conseguir matar mais do que eu pensava. Já matamos quase metade do exército. Espírito! Eles vão pagar! Verdade! E que estamos a aguentar bem com que estas unidades parecem super elite que eles têm ali. Nem é bem de elite. É de super elite mesmo. Eles vão pagar! Eles vão pagar! Os seus guerreiros foram destruídos. Ah, merda. Ficou! Archer, prontos! Deixem os inimigos! Não conseguem. Mas eles vão conquistar esta porra. O que eu digo. O que vale é que a ilha das... Das cobras... Como o caso de Ofiusa e desta cidade... Não... Não me importa muito ficar com isto. Porque é cá para sul. Mas se isto ficar também sob o domínio dos gregos também não é bom. Pronto, já está. Fogo, meu. Que instantes. Caramba. Eles ficaram mesmo confrontantes. Ok. Isto agora vai começar a complicar. Isto agora vai começar a complicar. Foda-se, meu. Caramba. Já não me chegava o raio dos gregos. Puta que pariu. Fogo. Também assim é demais, caramba. É demais. Mais uma guerra. Eu nem quero contar quantos inimigos a gente tem. Olha. Uma. Mais outros. Deste lado. Um. 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 Bem, vamos falar das dicas e sugestões que eu tenho aqui. Quero agradecer imenso ao Lucas Rocha por ter perdido algum do seu tempo para escrever aqui um comentário com bastantes ideias e, como eu digo, sugestões, ajudas e tudo mais. São sempre muito bem-vindas. E, basicamente, eu vou ler para dar a entender, então, o que é que ele nos disse e quais são as ideias aqui que estão em evidência, basicamente. E, então, és o seguinte. Algumas informações de dúvidas que eu tinha. Primeiro, heróis no Troy não morrem, só ficam feridos. Ou seja, o Menlau, cujo barco a gente afundou ali, precisamente com esta frota do Deifobo, não... basicamente não irá conseguir... Ele não morrerá e, portanto, vai voltar, provavelmente. Ok, o que é pena, porque teria sido ótimo ter morto, de vez, o grande rei Troian, basicamente. Mas não, ele sobreviveu e, infelizmente, nós temos que... que o... enfim, que o matar outra vez, provavelmente. Não me admiraria muito. Ok, pronto, ficamos a saber disso. Depois, mais coisas. Não existem batalhas navais, aparentemente. Portanto, mesmo que a gente lutasse a batalha naval, ela não iria acontecer como batalha naval. Apesar de serem batalhas navais no mapa de campanha, depois no mapa de batalha passam a ser batalhas terrestres, normais. Porque, aparentemente, eles vão para uma ilha e lutam uma batalha normal. O que eu acho bastante interessante e bastante curioso, e eu acho que é uma piada, quase, dos criadores da Total War, porque, realmente, esta zona do mar Egeu é uma zona cheia de ilhas, onde há, realmente, uma catrafada de ilhas por todo lado. E, por isso, se calhar, faria mesmo sentido que, caso pudesse haver uma batalha naval aqui na altura, o mais apropriado seria os homens irem, basicamente, para uma ilha próxima e lutarem lá, basicamente. E, portanto, é isso. Portanto, basicamente, é isso que acontece nas batalhas navais, que não são batalhas navais, aparentemente. Portanto, caso sejamos atacados no mar, basicamente nós vamos mudar as batalhas a partir de agora, porque são batalhas normais. E, pronto, o resto. Isto foram as informações, o resto são alguns conselhos e sugestões que nós vamos tentar pôr em prática ao máximo possível, porque, enfim, estamos a falar com alguém, neste caso, o Lucas Rocha, que tem experiência no jogo e já o jogou anteriormente, portanto, temos que aprender com ele. Ora bem, ele diz-nos, basicamente, que, em termos de militares, convém conquistar os territórios inimigos na Anatólia. Portanto, aquelas facções que nos declararam guerra, por exemplo, aqui nesta zona. Ou então, mesmo, o que a gente está a tentar fazer agora, que é conquistar estas regiões, basicamente, aqui também. E depois entrar por aqui dentro. E, quem sabe, se calhar agora até ter que apanhar estes homens aqui a Norte, a Nordeste. Porque ele diz que isto ajuda bastante com os recursos. E os recursos são sempre uma crise e um problema aqui no Troy, como já vimos. E, por isso, para evitar essas crises de recursos, faz sentido nós tentarmos ao máximo conquistar regiões e desenvolvê-las. e, por isso, é isso que nós vamos tentar fazer. E, aliás, é essa estratégia que nós já estamos a começar a fazer, porque a minha ideia é, mesmo agora com o Heitor e com o outro exército que ele tem ao lado, reconquistar, basicamente, a Ilha das Cobras e, depois, vir-se resgatar a Helena de Troia aqui dos Espartanos e vir investir exatamente por aqui dentro e conquistar estas regiões. Ele diz-se para fazer isto, enquanto mantemos um exército na costa, um exército robusto na costa para defender contra o inimigo. Ora, esse exército robusto é, basicamente, o exército do Deifu, que está aqui em Troia, que tem três unidades, elas de elite, e vamos aos poucos vendo se conseguimos ir enchendo com mais outras unidades. Mas, para isso, temos que ir, de facto, conquistando mais regiões, desenvolvendo mais regiões, que é outra coisa que ele aconselha, sobretudo aquelas que estão mais isoladas, mais protegidas e menos vulneráveis a ataques inimigos na costa, portanto, talvez aquelas que são mais interiores, para podermos ir investindo, então, nessa parte económica e, basicamente, transformar isso em dinheiro e em recursos que possam ser utilizados para recrutamento e manutenção de tropas de elite no exército, precisamente, do Deifu, porque é muito importante termos um exército para defender, sobretudo, a zona de Troia. E pronto. E ele diz também para ir ainda investindo em comida e bronze, que é o que a gente também tem feito, porque são os recursos mais importantes. Comida para todas as unidades, bronze para unidades de elite, e melhorar as cidades protegidas e os ataques por causa dos recursos, como já dissemos. E, por fim, ele diz-nos também que todos os reinos da Grécia vão muito, provavelmente, declarar a guerra. Ele tem essa experiência ao jogar com o Mycenas e é isso que, basicamente, aconteceu aos Troianos. Portanto, muito obrigado, Lucas, pelas informações e pelas ideias e dicas e sugestões. São sempre muito, muito apreciadas e também todos os conselhos. E vamos tentar, então, usar boa parte deles a nosso favor aqui para ver se conseguimos, então, andar com esta campanha para a frente continuamente. Ora bem, antes de mais, há aqui algumas mensagens para eu ler importantes, declaro que é real disponível. Vou pensar bem o que é que faz mais sentido. Pá. Estamos numa altura de guerra, portanto, vamos para aqui. Resistência de escramoçador, mais 5% de munição para a unidade dos projéteis. Todos estes vão se façam. Pá, dá jeito. Dá muito jeito. Nós não somos especializados em flechas ainda por cima. Esse era o nosso irmão. E estes filhos da puta mel. O que é o caso, há problemas em ler nisso. O que é o caso, há problemas em ler nisso. O que é o caso, é o caso, porra! Mais 10% graças para rituais para a Aphrodite. Tanto faz. Tanto faz. Nossa sacerdotisa mais antiga. Opa, eu precisava, era de... tentar assassinar este gajo, meu. Toda a morte. Isso não foi como planejado. Minhas habilidades malas são suas. A wille divina é fechada. Favorável pelo passado? Eu não sei a diferença. Não é possível. Eu sou o seu caminho para o divino. Quando o deus, o Deimos, se espere nos seus olhos. Enfimados, se preocupem! Estas perdas de regiões... O momento bem para vontades é agora, meu. Sempre com honra. Ataca como um! Mostra a sua coragem! Vamos recuperar isto ao Ulisses. Aplausos! 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 Já! E cá se foi o Ulisses! Mas lá está, ele não morre infelizmente. Tantos alimentos! Já dá para investir naqueles arqueiros que eu queria. Aplausos! 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 E vamos recuperar a vólicas para nós. Eu luto pela minha cidade. Mas vejam quanto é que ele está levado de comida, 3300 e tal. Eu sempre tenho um plano. Nós vamos aclarar a vitória. Não há problema. Vamos recortar mais um. Aquadê que eles comem de manutenção? 130, foda-se. Mais parte da mão. Mas temos que ir investindo, como eu digo. Como diz o Lucas. Ora bem. Como ele deixa também ir investir nas regiões mais interiores. Agora se calhar não faz sentido investir nestas aqui. Porque podemos estar expostos a ataques do inimigo. Mas estas mais aqui. Pedazos. Mais um porcento de madeira só. Bem. Em último recurso pode ser que ajude também. Os atividades de TROI com os Amazons não foram... Não recuprei aqui as coisas com os caros, mas está difícil, meu. Tanto ouro, meu. Só para uma merdinha. Ok, basicamente, acho que está tudo feito este turno. Estamos a perder as nossas coisas com a Paul. Próximo turno tenho que pôr as minhas chassortizas a rezar para ele, caramba. Senão vamos perder aqueles poderes. Hades funcionou. Tchau. 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 TROY's finest warrior. Eu não posso. Experiçado em guerra. Prince Hector. Defendimento do TOR. Para desembarcar ali, caraca. Fogo. A sua comando. Estou com medo de não. Eu sempre tenho um plano. Organize as guardas. A sua triunfo é seguro. Eu luto pela minha cidade. Ok. Próximo turno. Ok. Vamos ter que fazer um acordo qualquer de permuta. Vamos lá. Vamos lá. Parabéns-me para falar com você. Estou feliz por negociar. Estou feliz por negociar. Trescentos de madeira. Trescentos de madeira. Trescentos de madeira. Não tenho muitos recursos para trocar. Pronto. Assim está melhor. Durante uns turnos já vai-me ajudar. Um bocado com a comida é isso. Nunca falter. Trescentos de madeira. Ok. Entretanto temos que continuar com as conquistas aqui. Eu paro só para observar. Só para observar as coisas. Só porque é lindo. E aqui. Que nossos. Creta. Ilha de Creta. Ok. Vamos então. Prosseguir. Acho que está na altura de passar turno. Acho que sim. Ah pera. Não fiz construções. Desenvolver isto. Precisava de ter uma guarença um bocadinho melhor aqui. E abrir coisas para construir. Por isso bora. Sério. Este cara não faz um caraças. Ele está a ganhar pontos. Ele está a ganhar pontos. Ok. 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 Enquanto que não chegam aqueles gajos lá de cima. Eu vou ter que continuar a tentar perseguir este gajo. Este espião está aqui a tentar destruir tudo. Bem. Pelo menos não é como no Atila. Que aquilo era uma coisa. Era sempre uns em cima dos outros. Que o gajo está ali a chegar perto de Císico. E da Drasteia. Pá. Eu não tenho dinheiro para recortar um exército para estar aqui. Esqueçam. Não. Não tenho mesmo. Só se eu trouxesse um dos exércitos lá de baixo para aqui. Mas. Para quê? Depois perdi a poder lá em baixo. A verdade é a Irlanda em Brásio. São. Confederação. Ok. Lícia e Cários. Isto é bom. Quer dizer que os Cários. Passaram a ficar dentro da Lícia. Aliás move-se contra a Povoada. Ao Agrofondos. Ilhos da Mãe. O gajo só devia estar cada vez melhor. Porque agora. Os gajos que se juntaram à Lícia. Estão a crescer, não é? Talvez você deveria reconhecer. Eu resolvi os seus problemas. O Espírito perdeu o treino. O problema já foi longe. Eu falo com os deuses e a sua parte. Mas. 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 Podemos tentar ir lá. Rezar para a Apollo no próximo turno. Keeper de conhecimento divino. Os deuses não me ajudaram a ajudar. É. Culpa aos deuses. Ok. Uh. Uh 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 uh. Eu vou serve você bem. Foda-se, nunca mais chegamos aqui, caramba! Estou a gostar muito daqueles gajos ali. Por isso eu não vou tirar o bolítex daqui. A batalha ameaça o sangue. Defesa de Troyes! Estou dizendo que eu posso construir, são muitos postos infelizmente. Zaleia podia desenvolver isto, para construir alguma coisa nova aqui dentro. E acho que vamos fazer isto. Temos que ir desenvolvendo estas regiões também. Só mais um arqueiro. Não há chance. Seja em termos de ordem pública ou assim. Bora! Olha lá! Castor, vem até comigo! Vou dar arches. Ah, fogo! A sério, vais-me ficar com a mira da região, caramba! Ok. Eles vão ficar com o Hisos. Agora que eu estava a chegar lá, caraças! Que pena! É estes 32 pontos de Phaidra? Hum, interessante! Não, isso não dá jeito nenhum, amiga. Desculpa lá. Não sei se isso vale a pena. É daquelas batalhas, não é? Cabrões do caraca. Ah, não vale a pena. Já lutei um monte destas batalhas de cerco. E não adianta nada. Filhos da puta. Começar a perder recursos agora, aqui em cima. Foda-se. Caramba, o que é que eu ia de fazer? É que agora eu não tenho mesmo exércitos para responder a isto aqui em cima. A não ser que eu traga o exército de Troia. Só que depois fico muito exposto. Eu acho que vou ter que dividir mais as minhas forças. Eu acho que vou ter que dividir mais as minhas forças. Eu sempre faço a minha forças. Eu sempre faço a minha forças. Ok. Ok. É, vai ter que ser. Nós vamos ter que lidar com aqueles gachos. Senão eles vão começar a meter-nos de todo lado. E o que eu vou fazer é o seguinte. Este senhor eu vou trazê-lo para aqui. E ele vai ficar em Mitilene. E vai ficar numa posição defensiva mais ou menos a meio na costa, digamos assim. De ser o tal exército defensivo de costeiro que o Lucas falava. Para defender tanto Lesbos como a Ilha das Cobras como, obviamente, Troia. Porque ele aqui consegue chegar mais rapidamente a todo lado. Se ficar no meio. Acho que é o que vai ter que ser. E entretanto, o... O Heitor vai ter que ir... Enfim... Fazendo as suas conquistas aqui, não é? Por exemplo, esta região que é dos nossos inimigos aqui. Vamos ter apoio. O que é bom. Ficamos com as regiões um pouco... Como é que é dizer? A defesa de Troia. Estão muito divididas porque não ficamos com províncias basicamente unidas entre nós. Mas pronto. Mas é como o Lucas diz. É para ganhar recursos. É o que importa. Eu aclamo para Troia. Isto aqui, por exemplo. Comida vai dar, não é? É madeira. Há uma zona de madeira. Vamos fazer isto depois para abrir aqui uma coisa de madeira. Estamos a perder bronze. Foda-se, a sério. Mas veja, podemos vir aqui para Claros. E ir conquistando aqui. Aos poucos. E basicamente é isso. Compaio de Ares. Ok. Não vale a pena estar a investir porque... Também era só aquela região, não é? Que a gente tinha. Mas este exército pode ir entretanto vindo conquistar estas regiões para aqui. E ficamos com mais uma província. E é isso, malta. Estamos perto de uma hora. Vamos terminar o vídeo por aqui. Acho que não faz muito sentido continuar. Foi um bom capítulo. Apesar de perdermos mais uma batalha defensiva. Mas recuperamos basicamente Vrontados hoje, o que foi bom. E já começamos a conquistar regiões aqui mais a sul da Anatólia. Sobretudo aqui com Clasomenai. E agora a ideia é o Heitor continuar a conquistar aqui e ajudar os seus aliados a sul. E pronto. Ir eliminando os aqueus que restam na Anatólia. Antes de prosseguirmos para a Grécia, que é o nosso último objetivo, obviamente. Quer seguir para lá. De uma vez. Eventualmente. E pronto. E assim é. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar o terceiro que estão no canal neste momento. Já sabem, ao sábado, esta campanha do Total War Saga Troy com o Heitor. Às terças-feiras, o The Great War com o Império Alemão. Quartas-feiras, Total War Three Kingdoms com o Junkai. E não se esqueçam ainda de ver a nossa série do WWE 2K19. O Universe Mode às segundas com o Roshers com o SmackDown. Uma vez por mês, ao domingo, um pay-per-view muito especial. A contar já com o mês de Janeiro. Com o segundo pay-per-view este mês. E é o penúltimo da temporada. É o último exclusivo do SmackDown. É o Fastlane que não podem perder. A uma semana do próximo domingo. Dia 30... Melhor, duas semanas do próximo domingo. Que é amanhã, basicamente. Dia 30 de... De Janeiro, aqui no canal do Sábado Life Games. E é isso, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços, meus palhaços. E até à próxima.